Estamos recebendo informações agora da polícia de HPP fez uma operação lá no conjunto Valadares no Santa Maria prendeu um homem, de acordo com informações a polícia estava com mandado de busca e apreensão, mandado de prisão não sabemos a qual fato se refere esta prisão, mas segundo informações foi um homicídio aqui na capital é um jovem, um jovem que foi preso hoje pela manhã lá no Valadares